Os três agentes da Polícia Rodoviária Federal, que são réus pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, serão submetidos à júri popular. Notícia que a destaque no nosso site. Genivaldo foi morto aos 38 anos depois de uma abordagem feita por três policiais na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em maio do ano passado. Na ocasião, os policiais prenderam o Genivaldo dentro do porta-malas de uma viatura e utilizaram spray de pimenta e gás lacrimogênio. Ele ficou ali por 11 minutos e 27 segundos, de acordo com a polícia. E aí a imagem para você, relembrando esse episódio. Quem estava na rua gravava esse momento. O Genivaldo sofria de esquizofrenia e fazia tratamento há 18 anos. O pedido pelo júri popular foi feito pelo Ministério Público Federal e foi aceito pela Justiça Federal.